O professor Corujão também enfrentou seus medos. Totó e Digalá estavam brincando de pular corda quando, de repente, as nuvens começaram a ficar escuras e a chover. Ai, que medo! Digalá saiu correndo para se esconder em uma gruta. Ei, Digalá, deixa de ser fracote! Saia daí! Volte aqui para brincarmos! Ai, Totó! Vai chover! Por favor, me leva para casa! Eu não quero parar de brincar só para te levar para casa! Espera aí que a chuva passa! Mas, Totó, olha só os relâmpagos! Vai chover muito! Estou com medo! Eu quero a minha mãe! Nesse momento, caiu um raio. O trovão foi tão forte que fez o chão tremer. Socorro! Socorro! Como você é medroso, Digalá! O professor Corujão, que do mais alto galho observava a conversa, voou ao encontro deles. Totó, ao avistá-lo, já foi logo falando. Ha, 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 ha! Professor, o Digalá é um medroso! Totó, não devemos rir do medo dos outros. Todos nós temos medos. Eu não, professor! Não tenho medo de nada! Nesse momento, uma barata que caminhava distraída em cima da pedra, voou para os ombros do Totó. Totó ficou com muito medo. Começou a pular para todos os lados, gritando desesperado. Ai, 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 ai! Tire essa barata de mim! Ai, 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 ai! Tire essa barata de mim! Acalme-se, Totó! Ela já foi embora! Você está vendo o que acontece quando temos medo, Totó? Todos nós ficamos aflitos. Mas eu não quero ter medo! Ter medo é coisa de fracote! E se eu dissesse que também tenho medos? Você tem medos? Sim, eu tenho muitos medos! Nossa! E o senhor tem medo de quê, professor? Medo de não conseguir mais voar, de ficar doente, de não conseguir conquistar meus sonhos. E ainda tenho mais medo de não conseguir ajudar os animais da floresta a serem generosos uns com os outros. Então não é só quem é fraco que tem medo? Claro que não, Totó! Mas precisamos aprender a enfrentar os nossos medos! Enfrentar os nossos medos? Mas como, professor? Quando um medo muito grande surgir, não adianta fugir dele! Precisamos aprender a conversar com nossos medos! Conversar com nossos medos? Como assim? Sim! Por exemplo, quando eu tenho medo de não voar, eu falo para mim mesmo. Professor Corujão, seja corajoso! Hoje você pode voar! Se um dia não puder, tem amigos que irão te ajudar! Nossa! Então, eu posso falar com meu medo de chuva assim. Ei, diga lá! A chuva é importante para a natureza. Eu tenho onde me proteger. E quando chover, não é preciso se apavorar. Muito bem, diga lá! Isso é falar com os seus medos! Nossa, professor! Então eu posso falar com o meu medo de barata assim. Ei, Totó! Você é grande! E a barata é tão pequena! Você não precisa ter medo! Ela não é venenosa e não vai te fazer mal! Muito bem, Totó! Parabéns! Quando falamos com nossos medos, aprendemos a enfrentá-los! Isso é usar a inteligência! Nossa! Como é bom enfrentar nossos medos! Uhul! Os três continuaram a conversar e a chuva foi parando, parando, parando. Tudo bem com vocês? Estou certinho por aí? E espero que sim! Bom, vocês já estudaram a nossa história de hoje. História da escola da inteligência. Qual é o nome da história? Professor Curujão também enfrentou os seus medos. Bom, vocês viram lá que nessa história, o professor Curujão contou para os seus amigos que ele também tem medo, né? Então, ele conversou e explicou como superar os nossos medos. Como nós já fizemos na nossa última aula, a lista das coisas que nós temos medo, né? Já enfrentamos, já colocamos ali qual medo. Medo de escuro, medo de altura. Vários medos apareceram lá que vocês mandaram na ajuda para mim. E por incrível que pareça, os medos são parecidos, hein? A maioria tem medo de escuro e medo de dormir sozinho. Olha lá, hein? Pois é. Então, depois que a gente fez a atividade de colocar o nosso medo, o que nós fizemos? Colocamos lá os medos saudáveis e os medos não saudáveis. E hoje a gente vai aprender como superar o nosso medo. Vocês já viram na história que o professor Curujão contou que ele também tinha medo, né? Ali, os amigos dele também acharam que ele não tinha medo, mas ele tinha. E aí, ele foi explicando como ele supera esse medo, não é mesmo? Com a ajuda dos amigos ali. Quando vem aquele medo, ele começa a pensar que aquilo não é legal, né? Que os amigos também podem ajudar. Então, nós temos que superar o nosso medo, tá? Então, esse medo de escuro aí, esse medo de dormir sozinho, tem que acabar e vamos superar esse medo aí, galera. Como que a gente pode superar esse medo de escuro, por exemplo? O que é que tem no escuro? Não tem nada, por isso que a gente fica com medo, né? Saber se tem alguma coisa ali, se não tem, né? O medo de desconhecido, o medo de novo, de saber o que tem ali. Então, o que que acontece? Medo do escuro vem já junto com o medo de dormir sozinha. A maioria de vocês não consegue dormir sozinha no quarto. Para aí, galera. Pois é, a maioria não andou lá que não consegue dormir sozinha no quarto, porque nem o medo de escuro. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode dormir, por exemplo, quando a gente vai tirar aquela soneca à tarde, dormir, começar a dormir no quarto, começar a dormir com a luz acesa, né? Colocar uma luzinha ali, o abajur. O João Vitor falou pra mim que diz que não dorme por dentro, porque o quarto dele é longe do quarto da mamãe. Ai, ai, ai. E agora? Será que tem como a gente mudar o quarto? Não tem. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Por exemplo, o João Vitor, por que que a gente não pega um abajur, coloca uma luzinha ali, né? Pra gente poder ver o que que tá acontecendo no nosso quarto. E ai, depois que eu pego no sono, ó, vocês só vão acordar no outro dia e nem vão lembrar que estão no quarto. Então, vamos começar aí, ó, trabalhar esse medo aí de dormir sozinha, hein, galera? Tô de olho em vocês. Então, hoje, vamos encerrar, né, o nosso material, né? Enfrentando os nossos medos. Nós vamos construir um cada vez. Então, o que que a gente vai fazer? Lá no nosso material, na página 771, nós temos lá um, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse cacaveiro. Então, esse cacaveiro tem várias perguntas ali. Qual é o seu medo? Aí vocês vão responder. Por que tem esse medo? Por que que vocês têm esse medo? Outra pergunta. Esse medo é saudável ou não saudável? E a terceira pergunta, como posso superar este medo? Então, vocês vão fazer a pergunta pra vocês, e vocês mesmos vão responder, tá? Então, a gente vai cortar aqui, na linha ali, onde tem pontilhado, cortar e colar ali um palitinho, tá? Temos ali também outro cacaveiro. Olha ali, ó. Criticando o meu medo. O que será que tem esse medo? Será que é legal? Será que não é? Olha lá. Podemos superar o medo, sabe como? Como é que a gente pode superar esse medo? Tem? Nossos amigos já ensinaram pra vocês como é que a gente faz pra superar esse medo. Todo mundo tem medo. Superar o medo. Mas nós devemos superar os nossos medos pra que esses medos não venham atrapalhar a gente no nosso dia a dia. Pra que não impeçam, né? De fazer algo muito legal quando a gente tá com medo. Então, o que vocês vão fazer? Vão construir pra Proof esse cacavento. Vão fazer as perguntinhas, e vocês mesmos vão responder lá. Se esse medo é saudável, se não é. Qual é o qual é o seu medo. Como você pode enfrentar, tá bom? Terminando essa atividade, manda uma fotinha pra Proof lá. E a gente, mas encerramos. Olha só. Encerramos o nosso material da Escola da Inteligência. E o que que acontece? Quando a gente conclui, a gente vai ganhar um certificado. Isso mesmo. Nós vamos ganhar um certificado. Então, o que que o pai é melhor vai fazer? Vai cortar esse certificado aqui. E daí vai colocar, ó. Certificar. A Escola da Inteligência certifica, e vocês vão colocar o nome de vocês. Por exemplo, a Júlia. Certifica o quê? Júlia Santos por ter concluído o curso de... da Escola da Inteligência. E aí vocês vão colocar a data e vão deixar um lugar bem corrido que eu tiver esse certificado de vocês aqui. Tá bom? Então, manda lá a audite de cá e vocês também lá assinaram pra vocês lá. Bem bonito. Tá bom? Terminando essas atividades, o que que a gente faz? O que que a gente faz? Hã? Manda uma fotinha pra Proof pra Proof ver o que vocês fizeram, tá? Então, ó. Grande beijo pra vocês e até a próxima aula, meus amores. Tchau. 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 Tchau.